Um avião militar caiu em uma área residencial da Indonésia e os mortos podem passar de 100, entre eles pessoas que estavam no solo. No hospital, desespero dos parentes das vítimas. No local da queda, a busca por sobreviventes. A aeronave com 113 pessoas a bordo saiu de uma base da Força Aérea de Medan, norte do país, e seguiu em direção às ilhas Natuna, quando caiu em uma região residencial da cidade, destruindo casas e um hotel. Autoridades confirmaram que logo após a decolagem, o piloto pediu para retornar ao aeroporto, alegando problemas técnicos. Em 10 anos, esse é o décimo acidente fatal envolvendo aviões militares no país. Voltamos com as notícias do Brasil. O Senado aprovou um reajuste escalonado para o imposto de renda. Vai de 4,5% a 6,5% de acordo com a faixa de renda. Quem ganha até R$ 1.900,00 estará isento. A proposta segue para a sanção da presidente Dilma. Após uma reunião, hoje à tarde, Robinho comunicou ao Santos que vai deixar o clube. As duas partes não chegaram a um acordo financeiro e Robinho decidiu aceitar uma proposta do exterior. Tudo indica ser do futebol chinês. A equipe brasileira de judô treina forte num lugar especial para se dar bem nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. A 130 quilômetros do Rio, ao lado de Angra dos Reis, dentro de um condomínio fechado. É onde 40 faixas pretas estão reunidos desde quarta-feira. Aqui foi montado o centro de treinamento da Seleção Brasileira de Judô para os Jogos Pan-Americanos. Os atletas dispõem do que há de mais moderno para a preparação física e de áreas de competição com dimensões oficiais. A briga por medalhas passa por este lugar, onde a nossa seleção tem isolamento, conforto e uma agenda de trabalho bem puxada. 14 judocas vão lutar pelo pódio, um por categoria. A meta é trazer 14 medalhas, uma a mais do que no último pan. Acho que cada atleta está treinando para dar o seu máximo e cada um voltar com a sua medalha. O centro de treinamento tem ainda salas de fisioterapia e de projeção de vídeos, onde se estudam os adversários. Para amortecer as quedas, existem 4.200 molas debaixo do tatame. Os mais experientes da seleção nunca viram uma estrutura como esta. Essa estrutura montada aqui para o atleta, para a gente, né, a véspera dos Jogos Pan-Americanos é sensacional. A seleção embarca dia 2 para Toronto. Até lá é trabalho pesado e às vezes doído. Descanso só para os olhos. Quebra o recorde dos Jogos Pan-Americanos. Em julho, a Record será a casa do esporte olímpico. Você vai ver com exclusividade os Jogos Pan-Americanos direto de Toronto, no Canadá. A principal competição das Américas e os principais atletas em busca das melhores marcas. Medalha de ouro, mais uma vez. Jogos Pan-Americanos de Toronto, só na Record. A temperatura cai e chove nesta quarta-feira no centro-sul do país. Os temporais são provocados por uma frente fria e atingem o interior da região sul, parte do sudeste e de Mato Grosso do Sul. No litoral do nordeste ainda chove forte, mas desta vez entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. Previsão de chuva também sobre a região norte. O tempo fica seco e o sol predomina nesta área amarela do mapa. E o calor continua sobre o interior do país e faz 30 graus em Goiânia. Já em Porto Alegre, a temperatura cai e a máxima é de 18. Em Fortaleza, risco de temporais. A máxima é de 29 graus. Em Belo Horizonte, faz 25. No Recife, 30 graus. E em São Paulo, volta a chover durante a quarta-feira e a sensação de frio aumenta no início da noite. À tarde, a máxima é de 23 graus. Na hora da chuva, fique longe dos cabos de energia elétrica. O alerta, claro, vale para todo mundo, mas especialmente para os moradores do Recife. A chuva que atinge a região metropolitana do Recife há dois dias, além de provocar deslizamentos e enxurradas, revela outro problema. O perigo pode estar escondido em meio aos galhos de árvores ou em postes como este. Ainda mais em dias de chuva, que o poste se transforma num condutor de energia elétrica. Para piorar a situação, aqui um cabo de aço sobe até lá em cima e encosta na fiação. Anderson da Silva, de 22 anos, foi sepultado hoje. Ele morreu eletrocutado quando pisou em um fio caído numa calçada. No ano passado, 12 pessoas morreram em acidentes com descarga elétrica em locais públicos no Recife. Para o presidente da Associação de Engenheiros Eletricistas, normas de segurança do setor não vêm sendo seguidas. Não pode ficar energizado. Ele caiu para a terra, da fuga para a terra, o relevei e desliga o disjuntor. Então, tem que ser apurado isso. A Companhia Energética de Pernambuco disse em nota que faz manutenção constante da fiação. Com um eletricista, percorremos alguns bairros do Recife. Está vendo aquela conexão ali? É energizada ali. Do ferro, ela passa para o poste e quando é que enche de água aqui, a pessoa morre eletrocutada aqui mesmo. Já este parque, na zona norte da capital, fica fechado à noite. É que os postes estão energizados e há riscos de choque. Uma forte onda de calor que vem da África deixa países da Europa em alerta. Os termômetros passaram dos 40 graus na Espanha. Quase todas as províncias estão em estado de atenção. Na França, os parisienses buscaram sombra e água fresca. Havia 60 anos que a capital francesa não tinha dias tão quentes nessa época do ano. Já os britânicos aproveitaram para ir à praia. O Reino Unido deve enfrentar calor acima dos 30 graus até quinta-feira. Em Minas, um crime terrível. Uma grávida de nove meses foi encontrada morta em Ponte Nova, na zona da Mata. De Belo Horizonte ao vivo, o repórter Álvaro Zanotti tem os detalhes. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Adriana. A mulher foi identificada como Patrícia Xavier dos Santos, de 21 anos. O corpo dela foi encontrado numa antiga lavanderia de um hospital na cidade de Ponte Nova, com a barriga aberta. O bebê ainda não foi localizado. Segundo a polícia, a suspeita é de tráfico de crianças. A vítima saiu de casa para uma consulta há cinco dias e, desde então, estava desaparecida. De Belo Horizonte, Álvaro Zanotti. Obrigado, Álvaro. Avanço na medicina. Cuba se tornou hoje o primeiro país do mundo a eliminar a transmissão do vírus da AIDS e da sífilis entre mãe e filho. A validação foi feita pela Organização Mundial da Saúde. Em 2013, apenas duas crianças cubanas nasceram com HIV e cinco com sífilis. Suspeitos de integrar um grupo de milicianos são presos no Rio de Janeiro. Um é policial civil e o outro é militar. O grupo comanda ações criminosas num condomínio em Campo Grande, na zona oeste da cidade. A milícia intimidava os moradores dos 350 apartamentos de um condomínio em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Os proprietários eram obrigados a pagar taxa de segurança e sinal de TV a cabo. Quem não pagava sofria as consequências. Muitas vezes, até tentativas de homicídio aconteceram por causa disso. O grupo de atuação especial de combate ao crime organizado apreendeu mais de 100 mil reais na casa de dois suspeitos presos. Um deles é PM, o outro policial civil. A gente corta na carne, não é uma alegria, mas se faz necessário. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em mais de 20 endereços. A milícia também é acusada de ameaçar quem atrapalhava os interesses do grupo. Os presos seriam responsáveis por três homicídios e pela tentativa de assassinato da ex-presidente da Associação de Moradores do Condomínio. De acordo com o Ministério Público, o grupo paramilitar Liga da Justiça é a maior e mais violenta milícia do Rio. A polícia de Goiás colheu novos depoimentos para entender o que aconteceu no acidente que matou o cantor Cristiano Araújo e a namorada dele. Em entrevista, o pai de Alana Moraes confirmou que eles sempre andavam em alta velocidade. A polícia investiga se as rodas podem ter causado o acidente. Em depoimento, o ex-jogador de futebol Tiago dos Santos, que presenteou Cristiano Araújo com as rodas, admitiu que elas eram velhas e já haviam passado por reparos, inclusive com soldas. O modelo utilizado no carro do cantor não era original. Vitor Leonardo, empresário de Cristiano, disse que ouviu um estouro antes do capotamento. O pneu teria estourado e logo em seguida o motorista perdeu o controle de direção e saiu da pista. As rodas foram recolhidas pela perícia para análise. O resultado deve sair em 30 dias. Técnicos do fabricante do carro vão examinar o computador de bordo. Os dados devem indicar a velocidade do veículo na hora do acidente. Cristiano e Alana Moraes, namorada dele, viajavam no banco de trás sem cinto de segurança. Os pais de Alana deram entrevista sobre o caso. Ao apresentador César Filho, do programa Hoje em Dia, eles disseram que apoiavam o namoro, mas se preocupavam muito quando o casal estava na estrada. O Cristiano não gostava de usar o cinto. Em toda viagem que eles faziam aqui perto, o negócio dele era entrar no carro e deitar no colo da Alana. Eu passava mensagem do WhatsApp. Minha filha, põe o cinto. Fala para o careca andar devagar. Mas o próprio Cristiano gostava de chegar rápido em casa. Ontem, os amigos de Cristiano Araújo jogaram sem ele a primeira pelada de toda segunda-feira. Uma tristeza da gente chegar aqui e saber que ele não vai chegar. Olha, diz a sabedoria popular que você é o que você come. E pesquisas têm comprovado essa teoria. É, tem batata que ajuda a baixar a glicemia. E a jabuticaba que pode ser forte aliada no combate à obesidade. Riso fácil, saúde em dia. Não só nessa idade. O resultado de bons hábitos pode, sim, ser bem-estar, disposição. As pessoas, às vezes, muito mais jovens do que eu, são mais lentas, não gostam de atividade, são mais sedentárias, mais desanimadas e estão sempre queixando de alguma doença. Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma doença. Nem parece. Mas, aos 70 anos, a energia de Dona Clemir é de dar inveja a qualquer adolescente. Um, vai, você vai. Um, dois, três, aí, volta. Um, dois, três, quatro, aí vai, abre pra lá, abre pra cá, abre pra lá, abre pra cá. Então, você tem que dançar, tem que aprender a dançar, abaixa, levanta. Disposição que Garty Byrne não tem. Mesmo 30 anos mais jovem. Ele já foi corredor, montanhista, mas há quase uma década, teve que interromper as atividades físicas por conta de dores intensas, tão agudas que impedem movimentos simples. Garty sofre uma espécie de artrite que atinge uma em cada grupo de 100 pessoas. E é mais comum entre os homens. A doença causa muito sofrimento aos portadores. Os rins de quem sofre de gota produzem ácido úrico em excesso, provocando inflamações severas nas articulações. Quando o ácido úrico se acumula, é como se tivesse uma lixa entre a rótula e o joelho. Não sou capaz nem de andar. Tenho 36 anos e não deveria já estar mancando. Como os remédios tradicionais causavam efeitos colaterais, Garty resolveu buscar alternativas. Profissionais especializados em tratar doenças com dietas alimentares. O médico explica que o inchaço é do tipo gelatinoso. No caso de Garty, a gota está associada ao colesterol. É o que os exames confirmam. As crises são agravadas pela ingestão de alimentos ricos em purinas, comuns em bebidas alcoólicas, frituras, mariscos e carne vermelha. A dieta de Garty precisa ser modificada com urgência. A nutricionista diz que isso também vai ajudar na eliminação do ácido úrico. Vegetais, frutas ricas em vitamina C, como a laranja, leite e queijo sem gordura. Cantar é a profissão de Sophie. Mas nos últimos anos, um problema de refluxo tem feito a voz poderosa, adepta do rock'n'roll, desafinar. Uma disfunção na base do esôfago impede que a válvula do estômago feche corretamente, deixando os ácidos da digestão pela garganta e atacar as cordas vocais. O médico está preocupado é que, em alguns casos, refluxo por mais de 20 anos pode desenvolver câncer na garganta. Essa nutricionista mostra como os ácidos do estômago são corrosivos, de destruir até lacres de alumínio. A nutricionista mostra que colocou nesses copos ácidos parecidos com os encontrados no estômago dela. Para recuperar a voz e evitar problemas ainda mais graves, as mudanças na vida de Sophie precisam ser urgentes e radicais. Mas, para uma cantora sem nenhuma rotina, não vai ser fácil. Ela não pode beber, precisa evitar o café e alimentos gordurosos, comer em intervalos regulares e não se alimentar pelo menos três horas antes de dormir. Puxa, isso vai ser duro para uma cantora. Entra em ação uma dieta antioxidante, rica em vitaminas C e E, para recuperar as células, além de frutas, castanhas e alimentos integrais. A nutricionista dá a dica de receitas. Ela ensina que o brócoli cru tem um nutriente poderoso na recuperação de células e na prevenção do câncer. Sementes de girassol, abóbora e o abacate são ricos em vitamina E. Espinafre tem muito beta-caroteno. Ainda estou sob o impacto da experiência do que o ácido pode fazer em 12 horas. Vou abraçar completamente esta dieta. Dieta como tratamento. Um desafio para pesquisadores e universidades renomadas, aqui também no Brasil. Hoje a nossa equipe veio visitar a Universidade de Campinas, aqui no interior de São Paulo, para conhecer os estudos realizados nesse laboratório, o de nutrição e metabolismo. Há mais de cinco anos, pesquisadores e engenheiros de alimentos trabalham numa pesquisa inédita no Brasil. Os estudos já apontam resultados animadores e reveladores. A eficiência da jabuticaba no combate a uma das doenças mais comuns no mundo inteiro, a obesidade. A maior parte dos benefícios está no que muita gente joga fora, a casca. São os chamados compostos fenólicos, presentes em mais de 8 mil tipos de plantas e frutos. No laboratório, encontramos a substância em pó. O processo que a gente usa aqui ainda não existe em casa. Mas, na falta do pozinho, resolve aí 20 jabuticabas como essa. Nada mal. Não é um remédio muito difícil de tomar, né? Não, prazeroso. Durante os estudos, os pesquisadores brasileiros contaram com a ajuda de especialistas da Universidade de Hanover, na Alemanha, para detalhar todas as substâncias presentes na jabuticaba. Numa segunda etapa, os testes foram aplicados em ratos. Os resultados apontaram uma redução significativa nos níveis de glicemia e do colesterol. Nesses animais obesos, conseguem reduzir os radicais livres e conseguem combater os efeitos negativos da obesidade, como a inflamação e como a resistência à insulina. Os pesquisadores também testaram as propriedades da jabuticaba no tratamento de vários tipos de câncer, como de próstata e leucemia. A gente percebeu que a adição da jabuticaba nessas células de câncer reduzia a sua proliferação ao redor de 10%, tanto para as células de leucemia quanto para câncer de próstata. No laboratório ao lado, uma outra pesquisa, também reveladora, foi com esse tipo de batata aí, a Iacom. Uma fonte poderosa dos chamados prebiótipos e outros compostos que ajudam no funcionamento do intestino. Ela tem uma fibra que ela faz com que as bactérias do intestino, as boas bactérias, cresçam bastante. Absorve melhor os minerais, absorve melhor cálcio, por exemplo. Sobre a glicemia, é importante mencionar que houve uma queda de 5 a 10%, que é significativa. Com os resultados, os cientistas passaram a avaliar os efeitos também em humanos. Nessa clínica em São José dos Campos, no interior de São Paulo, 80 idosos como o seu Magno, dona Vanielza e dona Clemir, receberam doses diárias de uma concentração de batata em pó. Eles usaram durante 9 semanas. E antes disso, todos os 80 idosos passaram por exames que mediram vários índices, né? Houve uma melhora no perfil glicêmico e nós obtivemos também um resultado que foi na melhora na resposta imunológica. O equivalente a uma batata Iacom por dia e a imunidade reforçada, complicações reduzidas de maneira significativa. Isso eu verifiquei que teve uma queda razoável na parte do açúcar, na glicemia, e uma queda um pouquinho menor no colesterol. É a ciência comprovando em laboratório o que os mais antigos já suspeitavam. A forma como você se alimenta e o reflexo na saúde é uma das conquistas mais importantes da ciência. Qualidade de vida que os nossos pacientes também perseguem no Reino Unido. Sophie continua preocupada com o refluxo e passa por uma endoscopia. Se o dano for maior do que os médicos imaginam, ela terá que enfrentar outra cirurgia. Mas durante o exame, o médico observa que o problema de Sophie ainda é reversível. Agora, só resta se manter firme na dieta. Foi o que fez Garrett, por três meses. Novos exames mostram que o colesterol diminuiu e o ácido úrico também. Eu não tive dores muito fortes no último mês. Três meses depois de mudar radicalmente os hábitos, a alimentação, a cantora Sophie retorna ao médico. As crises de refluxo desapareceram. Não foi num passe de mágica, pelo contrário. Mas escolhendo melhor o que se come, Sophie recuperou a voz, que voltou mais forte e não desafina mais. Brócolis e castanhas para Sophie, batata e acon para os idosos no Brasil. Mais que receita de alimentos, receitas de vida. E dormir bem, não tomar, não ingerir nenhum álcool, evitar café e refrigerante. É, dormir bem. Uma vida saudável. Dormir bem, só que esse fim de semana ela chegou em casa às quatro da manhã. Ah, foi uma balada, né? O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fique agora com o Gugu e a história da simpática vendedora de queijo que tira das ruas o sustento da família. A gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.